Uma audiência entre o Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura de Nova Friburgo definiu que será elaborado um termo de ajustamento de conduta, o TAC, para o Hospital Municipal Raul Sertã, depois que diversas irregularidades foram apontadas pela MPRJ, pela Vigilância Sanitária do Estado e durante vistorias dos auditores fiscais da Gerência Regional do Trabalho e Emprego na Operação Raio-X. O prefeito Johnny Maico falou sobre a decisão. Essa reunião, eu não tinha a obrigação de estar participando, eu fiz questão voluntariamente de estar participando dessa reunião para apresentar tudo aquilo que nós construímos e alcançamos até aqui e nós então chegamos a um acordo para que a gente mais adiante firme um TAC, para que o município obedeça um cronograma para cumprir aquilo que é exigência dos órgãos externos, mas que o município em nenhum momento ficou inércio, pelo contrário, o município tem dados de encaminhamento. Johnny Maicon destacou o que já tem sido feito na unidade. Quando nós começamos em 2021, na segunda-feira, o dia de maior atendimento, nós não tínhamos clínico para atender, nós não tínhamos socorrista. Ao longo da semana, nós não tínhamos pediatras. Hoje, todos os dias, com exceção de segunda-feira, que a gente tem mais profissionais, só na porta de entrada do Hospital Municipal do Sertã, nós temos 12 médicos. Temos 4 socorristas e na segunda temos 5. Não tínhamos nenhum. Temos 4 socorristas, 12 internistas, 2 pediatras, 12 ortopedistas e 2 cirurgiões. Isso é só na porta de entrada. Então, antigamente, a população ia para o hospital e não tinha médico. Hoje, a gente não vê as pessoas reclamando que não tem médico. Reclama, sim, da demora no atendimento. De fato, tem demorado porque a demanda aumentou exponencialmente. O prefeito reconheceu que muita coisa precisa melhorar no Hospital Municipal do Raul Sertã. Eu digo que a gente precisa melhorar muito, ajustar vários pontos. Isso eu reconheço. Está dentro do nosso planejamento, mas os números, a nossa realidade, demonstra o quanto a gente evoluiu. E digo com muito orgulho, nós temos o melhor hospital público da região. A Multiplix vai continuar acompanhando a elaboração do TAC e todos os detalhes você confere no nosso portal. Basta acessar portalmultiplix.com E aí E aí